fala rapaziada tudo beleza espero que sim hoje eu vim trazer para vocês a continuação da série de simulador de trem o último vídeo parei aqui e essa aqui vai ser a primeira missão nossa beleza é bom quando estiver pronto tô pronto beleza você insere o trabalho aqui entregue beleza dormir a é aqui bom isso agora você está por conta própria siga as expressões expressas para completar o seu trabalho boa sorte caraca cara bom como é a primeira missão vou fazer o seguinte é essa aqui cara é pequena né 171 toneladas e a gente só pode pegar licença fh tá a gente não tem outra licença tá somente essa aqui fh é beleza nós temos aqui que ela entregaram hp hp é onde é aqui ó e nós estamos aqui sm é essa aqui cara seis conto para dar essa volta toda hein beleza essa essa tem um outro aqui aqui ó temos 17 e 16 tá essa aqui é 285 toneladas tá e hp também o paluz para caramba essa aqui não podemos pegar essa aqui podemos tá é eu tô vendo é só essa aqui no momento tá bem próxima porém essa aqui é 181 toneladas tá cara a gente vai ter que correr bastante a gente não pode correr acima de 50 quilômetros que talvez a gente vai sair fora do trilho se a gente tem uma subida com essa cara que tá aí cara e essa locomotiva que nós temos a gente não vai conseguir subir tá é essa primeira dica eu dou para vocês eu vou fazer o seguinte vou pegar lá mesmo riscar e vamos ver aqui é o transporte de cargas beleza vamos ver aqui entregue rolos de aço placas dobradas de aço chapas de aço e barras de aço é bom e vamos ver aqui outra acoplem os seguintes carros na estação via B10 tá são cinco vagões cara é isso a gente fica com B10 aqui e para a gente fica e o B10 que aqui tá com B10 a gente não vai poder de dêrem pé até com mais a gente acompanha aqui do meu serviço e tá com mais ac methods não vai querer ai mas tem é por conta que eu vou fazer aqui pra gente você pode ver se você se você quiser Ó, B10 essa linha aqui, tá vendo? Já tô até vendo já. Vou ter que fazer. Bom, aqui, vamos lá pegar a nossa locomotiva. Ela tá onde? Ela deve tá aqui, ó. Vamos chegar nela aqui. Vamos fazer o seguinte, família. Vou fechar a câmera, tá? E daqui pra diante a gente vai só conversando e iniciar o jogo, beleza? Então, bora lá. Bom, o veículo deve estar parado. Para continuar, por favor, pare o veículo e pule o tutorial. Bom, continuar, tá? Deixa a porta aberta. Vou ligar aqui logo ele. Vamos. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.